Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e como vocês puderam ver no título desse vídeo, esse é mais um unboxing. Eu achei que eu não ia comprar mais nada no mês de março, porque a gente teve a semana do consumidor, eu gastei bastante. Inclusive tem vídeo aqui no canal com o unboxing dessas compras, eu vou deixar no link da descrição. E o que acontece foi que tiveram mais promoções esse mês. É, mais promoções. E daí eu acabei aproveitando. Não foram uma super promoções, um super desconto, mas eram itens da minha estilista que ficaram com preço melhor. A única exceção é o mangá que eu comprei mais porque eu tava com medo dele esgotar e eu acabar ficando sem ter ele na minha coleção. Mas de resto foi porque o preço abaixou um pouco. Enfim, vamos lá começar. O primeiro é esse pacote aqui. E agora eu tenho uma tesoura, gente. Eu comprei uma tesoura num rolê que eu dei no final de semana. E eu tô estreando ela aqui. Posso dizer que ela é mais ou menos boa, porque deu uma empacada em algumas partes. Mas vamos lá. Ah, e o primeiro pacote já é o mangá, que é o Aonoflag volume 6. Esse mangá, eu não sei muito sobre o que se trata a história, mas eu simpatizei tanto com o título dele e com as capas que eu acabei comprando, sabe? Eu comprei os cinco primeiros, desculpa, por R$23,90, se eu não tô enganada. Eu comprei tudo junto. E daí, saiu o sexto volume, que é esse aqui. Só que ele nunca entrava em promoção. Eu paguei, acho que R$33,90 nesse volume. Só que como eu fiquei com receio dele acabar esgotando e eu ficar faltando o item na minha coleção, eu acabei comprando por esse preço mesmo. Aqui, o traço. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu nem conheço muito bem, mas tamo aí, né? Aqui mais um pouco. É uma história que se passa, eu acho, numa escola. História adolescente, né? E eu adoro mangá nesse estilo, que eles sempre são muito sensíveis. Meu mangá preferido da vida, talvez depois de Naruto, empatado com Naruto, é um que eu tenho aqui chamado Orange. Gente, esse mangá é perfeito. E eu não sei, eu acho que eu tenho o sentimento de que talvez esse daqui tenha meio que uma pegada da mesma dele, do Orange. Não sei. Aqui tá falando, com a aproximação do outono, as folhas das árvores vão ganhando cores. Enfim, tá aqui, né? Eu ainda não comecei a ler essa série de mangás, porque eu quero ler depois que saírem todos os volumes. Eu já tiver todos aqui comigo. Que daí eu já leio numa paulada, né? E eu não sei se esse aqui é o último volume, se tem mais. Eu acho que tem mais. Eu não vi em nenhum lugar falando que era só, ó, até o sexto. Enfim, né? Quando saírem todos, eu leio, faço uma resenha aqui pra vocês. Tomara que tenha também, talvez, um anime, né? Quem sabe? Nossa, essa tesoura. Como esse pacote é meio que revestido aí de plástico bolha, ela fica empacando no plástico bolha, gente. Ah, esse aqui era o livro que eu tava mais ansiosa pra chegar. Deixa eu tirar ele aqui do plástico pra mostrar pra vocês. Nossa, quase que eu amassei o livro, né? Que é As Musas, do Alex Mikaelides. Esse livro aqui, gente. Então, o que acontece é que o último vídeo aqui do canal é uma resenha de outro livro desse mesmo autor, A Paciente Silenciosa. E eu amei A Paciente Silenciosa, sabe? E fiquei com vontade de ler outras coisas dele. Aí eu tava lá nas minhas andanças pelo YouTube assistindo vídeos de unboxing, que eu adoro assistir. E eu vi bastante gente mostrando esse livro. E depois eu fui ver os comentários dele na Amazon e tava falando super bem, sabe? Tinha os comentários meio assim, mas a maioria falava bem. Falei, ah, vou tirar minhas próprias conclusões. Aqui a diagramação. Eu achei a capa bem bonita. E é um livro de suspense, né? Acho que é um thriller também. Thriller e suspense não são a mesma coisa, né, gente? Ou eu tô falando bobagem aqui? Não sei. Mas, pelo que eu entendi, é um livro de suspense que vai ter a mesma pegada da Paciente Silenciosa, que a gente vai descobrindo as coisas conforme elas vão acontecendo. E eu tô bem ansiosa pra ler ele. E quando eu pegar pra ler, eu faço uma resenha aqui pra vocês assim que eu terminar. O próximo pacote é este aqui. Vamos abri-lo. Opa! Nossa, é difícil aqui. Ai, meu Deus, como é ruim cortar com isso daqui. Minha faquinha saía melhor, sabe? Mas eu falei, eu ainda vou acabar me cortando com essa faca. Então, eu achei melhor comprar uma tesoura. Esse aqui é Olga, do Fernando Moraes. É um livro da Companhia de Bolso. E o que eu sei sobre a Olga... Vocês devem conhecer a Olga, né? É o que eu assisti no filme que fizeram. Não sei se é baseado nesse livro ou se é só um filme sobre a vida dela. Mas tem a ver com Segunda Guerra Mundial. Tem a ver com muitas coisas históricas aí que eu quero aprender mais. Então, esse livro tava lá na minha estiliche. E ele ficou 23 e pouquinho. Eu falei, ah, tá barato. Não é um livro tão pequeno. Ele tem... Deixa eu ver. Do 320 páginas. Por mais que seja pocket, né? Seja de bolso. Falei, ah, vamos ler. E eu acho que vai ser uma leitura muito boa. Os comentários desse livro, gente, eram maravilhosos. Só a letra pequenininha, diagramação um pouco apertada, como já a gente espera nesses livros de bolso, né? Mas mesmo assim, não é algo que me incomode muito. Acho que vai dar pra ler, por mais que a letra seja pequena, acho que vai dar pra ler tranquilo. E tá aqui mais um livro pra minha filha de livros que tem a ver com Segunda Guerra Mundial, nesse sentido, né? E tá aqui pra quando eu for ler. Aproveitei mais por causa do preço mesmo. E agora, temos essa caixona. Está escrito pesado. E vamos abri-la. Como que eu vou abrir esse negócio? Tô pensando aqui. Será que eu consigo cortar? Esse daqui foi o que eu comprei. Que assim, são livros caros. Eu acho bem salgado o valor deles. E eles estavam por um preço melhor, mas não quer dizer que tava barato, entendeu? Mas, como é uma coisa que eu tenho muita vontade de ler, e faz um tempinho já, falei, você quer saber de uma coisa? Como abaixou um pouco, falei, vou comprar. Que são os livros da Hilary Mantel, da trilogia Thomas Cromwell. Eu vou mostrar todos aqui pra vocês, eu vou tirar do plástico cada um, e a gente vai olhando junto. Eu vi a minha ídola, Tati Feltrin, falando sobre esses livros. Se eu não tô enganada, a trilogia foi uma das melhores leituras que ela fez ano passado. E eu fiquei com muita vontade de ler também. Isso se passa na época do rei Henrique VIII, que é uma figura muito emblemática, né? Polêmica também. E daí eu falei, opa, eu tenho que ler esses livros, adoro livro histórico, então eu pensei que ia ser bem interessante fazer essa leitura. Esse é o primeiro volume, o Wolf Hall. Eu paguei, acho que, R$45 nos primeiros volumes, nos dois primeiros. Ó, diagramação. E no segundo eu paguei, acho que, R$53 ou R$58. Acho que esse aqui é o segundo. O segundo é Tragam os Corpos, volume 2, tá certo. Esse aqui mesmo. Deixa eu tirar aqui do plástico pra gente ver direitinho a capa. Sem o brilho do plástico. A textura da capa é meio diferente, eu tô gostando, parece uma coisa antiga mesmo, sabe? Esse aqui, ó, o segundo volume, Tragam os Corpos. Vai tratar das esposas do rei Henrique VIII, que a gente sabe, aí tem a Ana Bolena, a mais famosa, né? Eu acho que é a mais famosa. Tem a da Espanha também, que eu esqueço o nome dela. Mas enfim. Nossa, esse terceiro volume veio em dois plásticos. e é o maior de todos, né? É um calhão macinho, olha. E esse terceiro volume é o Espelho e a Luz. A diagramação de todos os livros é a mesma. Deixa eu ver aqui do dois. É a mesma coisa do primeiro. Folha amarelada, um espaçamento bom. A letra não é muito grande, é um pouquinho pequena, eu acho. Mas não pequena a ponto de tornar a leitura desagradável. E enfim, olha que bonito a lombada deles. Ia ser da hora se complementasse um rosto só, né? Mas cada livro é o rosto de uma pessoa, né? Terceiro, o segundo e o primeiro. Esses livros foram adaptados para uma série, tem duas temporadas. Eu acho que o que aconteceu foi que o terceiro livro demorou muito para sair. Aí, quando fizeram a série não tinha saído o terceiro livro ainda, sabe? Que eu acho que o terceiro é até um orçamento porque ele é bem carinho. Como eu falei, na promoção eu paguei 53, 58 reais, uma coisa assim. E ele era tipo 80. E esses que eu paguei 45, mais ou menos, eles estavam por 60, 60 e pouco. Mesmo assim, não foi barato, mas como eu falei, era uma coisa que eu queria bastante, queria muito, assim, queria bastante isso. esses livros. Então, eu aproveitei e comprei, né? Eu que lute para pagar meus boletos depois. Inclusive, eu ia comprar o box com o segundo box das obras do Shakespeare, da Nova Fronteira. Aí, eu olhei a fatura do meu cartão, gente, desisti. Falei, não vai dar, estava com cupom de 15% de desconto no Submarino, mas eu desisti, sabe? Mais para frente, eu compro, eu não li nem o primeiro ainda, só que eu queria ter os dois na minha coleção, né? Mas, enfim, a gente tem que pagar as contas, né? E esse daí, como eu provavelmente vou demorar para ler o box do Shakespeare, para que eu preciso do segundo agora, não é mesmo? Enfim, o próximo, aqui, estava nesse, é uma HQ, que também não estava lá muito barata, mas ela estava com preço menor do que o habitual, e é uma HQ, gente, que eu namoro, sei lá, acho que faz uns 15 anos, veio estragadinho aqui, ó, é uma pena, né? Primeira coisa que eu vi foi isso, mas eu namoro ela faz muitos anos, muitos anos, acho que desde a época que eu descobri que dava para comprar livros online, eu vi essa HQ lá no Submarino para vender, e fiquei super interessada, só que ela sempre estava com um precinho salgado, sabe? E é Retalhos, do Craig Thompson, essa HQ ganhou diversos prêmios, acho que até um Eisner, um ou dois Eisner's, uma coisa assim, e é uma HQ autobiográfica que vai falar sobre religião, primeiro amor, dificuldades da adolescência, início da vida adulta, eu acho, e eu estou bem ansiosa para ler, ela é bem grande, tem mais de 500 páginas, mas o traço é muito bonito, olha, ah, ia ser incrível se fosse colorido, não é mais danada, estou bem feliz de ter comprado ela, acho que eu paguei 36 reais, uma coisa assim, e valeu a pena, só fiquei triste com esse amassado aqui na lombada, mas enfim, e é isso de unboxing por hoje, pessoal, não foi tantas coisas que eu comprei, 5 livros, um mangá e uma HQ, mas estou bem feliz com essas compras, vou sofrer para pagar? Vou, vai dar uma dorzinha no coração na hora que eu for pagar o boleto do cartão, vai? Mas, eu estou feliz de ter eles na minha coleção, inclusive, eu estava até pensando, é que minha mãe sempre fala quando eu compro livros, Natália, onde você vai colocar esses livros que você não tem espaço mais? Mandei fazer uma estante, ficou caro, eu quase não fazia, mas, eu queria muito, sabe, ver todos os meus livros arrumados juntinhos, que o que eu tenho aqui são 3 prateleiras, e eu queria muito colocar todos eles num cantinho só, aí eu desenhei, desenhei assim, a estante como eu queria, conversei com o marceneiro, encomendei, e ela vai chegar mais ou menos daqui um mês, eu estou super ansiosa, e esses livros farão parte dela, esses que eu comprei agora, que eu acho que nela eu vou deixar só os livros mesmo, sabe, as HQs e mangás eu acho que eu vou deixar aqui nas prateleiras do meu quarto, e, enfim, estou super feliz com as compras, com a estante principalmente, nossa, a hora que eu conversei com o marceneiro, que a gente fechou o negócio, eu falei, meu, não acredito, aí passei o dia feliz, sabe, e estou feliz até hoje, isso foi na semana passada, e é a realização de um sonho, né, e vai ser um cenário novo aqui para o canal, espero que fique bem bonito, que agrade vocês, e que vocês gostem dessa, digamos, nova fase do canal, que vai vir com essa estante nova, espero que sim, uma fase melhor ainda do que essa, e, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, divaguei um pouquinho aqui, né, mas eu falo pra caramba às vezes, principalmente quando eu estou gravando, então, espero que vocês não se importem, e que gostem de ouvir os meus devaneios, e as minhas interlocuções, enfim, se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like pra mim, vai me ajudar bastante na divulgação, se você não for inscrito, se inscreva no canal, aqui a gente está sempre falando sobre livros, mangás, doramas, temas e HQs, então, se você gosta de algum desses temas, eu acho que você vai gostar de me acompanhar, e por hoje é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, tchau! tchau!